Bom dia, gente. Agora vamos aqui para a aula de exercício, né? Modos verbais, tá? Mais uma aula de... Mais uma série de exercícios de modos verbais aí, né? Uma série não, né? Um exercício, mas como os meus são bem explicados aí, né? Demora um bom tempo. Desde já eu peço que se inscrevam no canal, porque até tá aumentando o número de visualizações, só que eu tô percebendo que a maioria, acho que 60% das visualizações são de pessoas que não são inscritas no canal. Tá ok? Obrigado. Então, sobre os modos verbais, está correta a sequência, né? A questão 1. Ele tá falando o seguinte. Sobre os modos verbais, né? Está correta a sequência. Qual sequência aí tá correta? 1. O falante considera o fato como uma possibilidade, um receio, um desejo, mas não o considera ainda como uma ocorrência. Qual que vocês acham que é esse? A gente já sabe já. Eu vou falar de uma vez, mas tem explicação lá embaixo também. São três modos que a gente tem aí. Esse é o modo subjuntivo, que é quando o falante considera o fato como uma possibilidade, né? Vamos pôr assim, 80, 70, 60, 90% de certeza de que vai acontecer. Acho que até 95, né? Ou sei lá. Assim, o que não é 100% é o subjuntivo. Eu vou pôr porcentagem porque não é por porcentagem, tá? A definição é só como uma possibilidade, um receio ou um desejo, mas não o considera ainda como uma ocorrência. Não ocorreu ainda. Então, não se pode ter certeza daquilo, né? Agora, o dois. O falante considera o fato expresso pelo verbo como real, certo. Então, como real, certo é o modo indicativo. Isso é óbvio. O modo indicativo, ele considera o fato expresso, né? O fato aí, né? Expresso pelo verbo como real, o fato certo, ocorrido, entendeu? 3. O falante deseja levar, né? Ou levar o ou os, né? Os seus intelectores, né? A realizar determinada ação. Por isso, traduz ideias de ordem, pedido, conselhos, etc. Aí, aqui, a gente tem a modo imperativo, que a gente vai ter que escolher a ordem aqui, ó. Aqui, tá falando que aqui é modo imperativo, modo subjuntivo e modo indicativo. Ó, a primeira aqui, a gente já vê que não é modo imperativo, porque aqui é subjuntivo. Então, a gente já corta essa daqui, né? Mas a gente vai ver o final também. E aqui, na segunda, é modo indicativo, porque é alguma coisa certa, certo? Então, também tá errado. E a terceira, que é imperativo, é essa daqui, né? Então, acho que trocou tudo aí, correto? Então, aqui era o imperativo, tá indicativo. E aqui é o imperativo e tá o subjuntivo. Aqui é o subjuntivo e tá indicativo. Conseguiram inverter toda a ordem. Agora, aqui, vem de novo o primeiro modo imperativo. Daí, a gente já descarta essa questão. Mas vamos ver o resto. Depois, modo indicativo. Aí, já tá certa lá. O falante considera o fato expresso pelo verbo como real, certo? E isso é o modo indicativo. Só que o terceiro é o modo subjuntivo. Trocou o primeiro e o terceiro só, né? Só não, né? Só não, né? Agora, o primeiro, modo indicativo. A gente já sabe que não é o modo indicativo. O primeiro é o modo subjuntivo, né? Que é uma possibilidade, um receio. A gente já podia descartar, mas vamos lá. Aí, na segunda, ele joga que é o modo subjuntivo. Não é. O segundo é o modo indicativo, que é esse aqui. E o terceiro, ele joga que é o modo imperativo. Tá certo. É o modo imperativo. Só que tem que estar tudo certo para a questão estar certa. Na letra D, ele fala modo indicativo, modo imperativo e modo subjuntivo. O primeiro é indicativo? Não. Já tá errado. O segundo é imperativo? Não. Porque aqui o segundo é o indicativo. E o terceiro é subjuntivo? Não, é imperativo. Esse aqui é o outro que trocou tudo. Agora, a letra E. Modo subjuntivo. É o primeiro. Possibilidade, um desejo, né? Modo indicativo. Considera o fato expresso pelo verbo como real, certo. Certinho. E o imperativo, que é a ordem, pedido, né? Então, essa daqui que é a opção correta. Uma rede vermelhinha aqui. Tá ok? Então, escrevi aqui de novo. No modo subjuntivo, falante considera o fato como uma possibilidade. Um receio, um desejo, mas não o considera ainda como uma ocorrência. Esse é o modo subjuntivo. No modo indicativo, o falante considera o fato expresso pelo verbo como real, certo. Como o fato expresso pelo verbo, né? Como certo, entendeu? No modo interativo, o falante deseja levar os seus interlocutores a realizarem determinada ação. Por isso, traduzem as ideias de ordem, pedido, conselho, etc. Tá ok? Então, vamos por partes. Podemos ver que essa é a descrição do modo subjuntivo. Aquela primeira, né? A letra 1, a gente vê de cara que é o subjuntivo, porque é um desejo, né? Não é uma coisa certa. Também, na 2, ali, podemos ver de forma clara que tratamos o modo indicativo. Fácil. E, por último, o modo imperativo, que é uma ordem. Dessa forma, a letra correta é a letra E, que é a que a gente escolheu aqui. Tá ok? Ok. Ficou bem claro. Peço novamente que se inscreva no canal. Peço que entre no site www.angloacademico.com Muito obrigado.